Capítulo de terça-feira, 28 de setembro Otávio diz a Maricruz que ela precisa sair dali e conta que Simone está grávida Miguel lembra a Simone que ela não deve entrar no quarto de Otávio Quando Maricruz está saindo, Miguel exige que Maricruz não volte à fazenda de Simone e ameaça matá-la e diz que ele já tem uma morte na consciência e dá no mesmo ter outra Maricruz pergunta se ele está ameaçando-a e diz que ele está confessando seu crime Miguel responde que nunca negou e que ela foi a desgraça de sua vida e ele não permitirá que ela acabe com a vida de seu irmão e que ela está vivendo a vida que quer porque tem dinheiro suficiente Maricruz responde que então ele vai matá-la Miguel repete novamente sua ameaça Maricruz responde que não tem medo dele Miguel diz que é melhor ela ser prudente e deixar Otávio em paz Maricruz ri e diz que eles sempre a chamaram de selvagem e que a selvagem faz o que dá na telha ela vai embora No meio do caminho, Maricruz pensa na gravidez de Simone e que em breve Otávio terá um filho e que ele nem mais se importa com a sua filha Lupita No dia seguinte, Otávio acorda e pede que Miguel abra janelas Miguel diz que precisam colocar grades na janela Otávio pede que Miguel esqueça isso e finja que foi um sonho Miguel pergunta e se fosse outra pessoa entrar no quarto? Ele diz que Maricruz é perigosa Otávio diz a Miguel que Maricruz o ama de todo o coração e que na vida dela nunca houve outro amor além dele e que ela enfrenta tudo Miguel acha ela uma caprichosa e demente Juanita pergunta se Maricruz está doente Maricruz diz que não e pergunta pelo menino doente e pede que Juanita não leve Lupita para aquele lado da fazenda Maricruz diz a Juanita tristemente que não se sente realizada e não é feliz Juanita quer saber porquê Maricruz responde que isso é o que ela se pergunta Miguel aconselha Simone a aumentar a segurança da fazenda Esther diz a José Antônio que Maricruz jamais o tratará de igual para igual José Antônio chega atrasado na fazenda de Maricruz e como sempre ele é ignorante quando ela manda eles saírem para comprar portas e janelas ele diz que primeiro vai resolver coisas de sua casa Maricruz quer saber porquê ele a olha com tanto ódio José Antônio pensa em usar a confiança de Maricruz em benefício próprio Otávio olha pela janela pensando que Maricruz voltará a vê-lo Santa diz a Maricruz que ela está preocupada porque Maricruz está gastando muito dinheiro com a construção das casas do realengo Otávio pensa no que Maricruz está fazendo agora e que ela precisa da proteção de um homem pois ela está sozinha e que ele não suporta a ideia de que ela viva com alguém e que ele a vigiará para que nenhum homem chegue perto dela Enquanto isso Maricruz não consegue se controlar e sai para ver Otávio Maricruz entra no quarto de Otávio pela janela ela diz a ele que só veio porque viu a janela aberta Alguém bate na porta e Otávio pede que Maricruz saia ela se nega aí e se dispõe a atender a porta Miguel pede a Otávio que o deixe entrar Otávio diz ter tomado remédios e Miguel vai embora Maricruz chama Otávio de covarde Simone diz a Ofélia que provavelmente Maricruz não sabe da doença de Otávio pois se soubesse jamais iria vê-lo Na salva de sua fazenda Simone abraça Otávio de surpresa Ele pede para que ela se afaste Miguel pede a Ofélia que vigie Maricruz para que ela não entre na fazenda José Antônio diz a Esté que ficará com uma boa parte do dinheiro de Maricruz Esté diz que mudou de opinião e agora ela deseja viver na fazenda de Maricruz José Antônio pede a Maricruz que ceda uma parte da fazenda para que ele possa construir a sua casa Ela se nega Miguel e Simone falam mal de Maricruz Otávio ouve e diz a Simone Miguel que Maricruz é uma pessoa de bons sentimentos Maricruz diz a José Antônio que não aguenta mais as suas indiretas e que ela está cansada e que se ele está de mal humor que vá descontar em quem o deixou assim e que ele não abuse pois ela é sua patroa e que ela tem muita consideração com ele mas não deixará que ele abuse ela manda ele voltar as suas obrigações ele pergunta pela casa dele e ela diz que ele construirá sua casa aonde ela indicar quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? então é só se inscrever aqui no nosso canal deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações até o próximo vídeo noveleiros então é só se inscrever aqui no canal